Fala galera, tudo belezinha? Aqui Júlio Negão, Bike D2. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês um modelo de rolo, um rolo de treino que ele tem um custo-benefício muito ótimo e que ele pode estar te ajudando aí naqueles dias que foi muito corrido ou então naqueles dias chuvosos que não teve como você sair para dar aquela pedalada. Bom galera, esse rolo aqui é um rolo Alt-Cyclic da marca Altmaier, ele é um rolo fixo que no caso não é aquele rolo que a bike roda as duas rodas que ela vai trabalhar só a roda de trás, ele é um rolo que ele tem essa regulagem aqui onde nós vamos encaixar as blocagens aqui para prender, deixar bem preso, daí ele não corre mais, ele fica bem fixo e aqui também tem um ajuste de pressão, você quer deixar a pedalada mais forte, aí vem aqui só enrosca essa peça aqui ela sobe, encosta na roda jogando um pouco mais para cima e deixa o pedal um pouco mais pesado daí simula como se tu tivesse uma pedalada mais forte aqui na ponta tem os pezinhos dele né, que são uns pezinhos emborrachados, caso você vai fazer num piso não corre o risco de escorregar né, de rolo correr para o lado e para montar a bike aqui é bem simples, agora nós vamos fazer o procedimento montando a bike para vocês verem como é que é bem facinho aqui tem que deixar solto né, para facilitar depois na hora de nós vir com a roda da bike e botar a blocagem no lugar né, e essa ponta aqui ó, onde tem esse quadradinho, esse U aqui ele tem que ficar em 45 graus, assim ó aqui galera ó, é só ver se a roda ela tá bem centralizada certinho né, aqui nessa roda onde vai fazer o giro né, e conferir sempre se a bicicleta também ela tá sempre bem alinhadinha reta né, e daí depois a gente só vem e encaixa esse suporte aqui ó, nas blocagem olha só como é simples e fácil, aqui eu só tô empurrando com a mão mesmo, para centralizar aqui nesse eixo lá ó, aqui ela já tá bem centralizada, só vou conferir ver se a bicicleta tá bem retinha, é aqui mesmo, e agora é só fechar esses parafusos aqui ó, que é esses esses parafusos que vai dar o aperto, para que essa peça aqui, ela não saia fora ó, a roda bem centralizadinha, ó, se vocês perceberem agora, ela tá girando, mas não tá pegando o pneu lá ó, mas depois eu já vou explicar para vocês para que que serve isso aqui, aqui também ó, em 45 graus, como eu falei ali antes para vocês, bem encaixadinho fecha aqui também, lá ó, encaixou certinho na blocagem, fecha aqui também, e agora eu só vou regular a pressão aqui ó, que é para a roda encaixar lá, e a gente fazer o treino aqui galera, eu tô apertando, que é para a roda encostar nesse eixo do rolo aqui, e fazer aquele processo que eu falei para vocês, de deixar a pedalada um pouco mais pesada e prontinho galera, pronto para você fazer o seu treino bom galera, o vídeo hoje era esse né, trazer mais o review desse rolo da Altmaier né e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, também todas as especificações desse rolo, é só chegar ali e dar uma lidinha também, e claro, deixa eu passar para vocês também o valor que foi pago nele, esse rolo aí, ele custou R$336 né, e turma, muito obrigado por ter acompanhado nós em mais esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui embaixo também nos comentários o que que você achou do rolo, tamo junto, valeu! Tchau!